A minha mãe, primeiramente, ela é minha melhor amiga, porque assim, a gente sabe que tem aquela mãe que não acompanha o filho no seu dia a dia, né? Mas a minha mãe, assim, eu não sou suspeita pra falar, mas quando acontece qualquer coisa, eu corro, ligo pra ela, ela é a minha melhor companhia, eu não consigo fazer nada sem minha mãe, quem me conhece sabe. Eu vou ali até tomar um show, que minha mãe gosta, ela gosta disso, de lazer, eu vou ali, qualquer lugar, eu tô com ela. Então, assim, ela é tudo, ela é meu exemplo pra tudo, e eu acho incrível a sensibilidade que ela tem de perceber as coisas ruins antes de eu mesma perceber, sabe? Ela vê uma pessoa, Juliana, vai com cuidado, essa pessoa pode te fazer mal. Eu não, mãe, mas dito e feito, passa um tempo, realmente acontece. Então, eu acho que mãe tem um superpoder que é Deus que dá. Então, a minha mãe, ela é tudo pra mim, na verdade, né? Nós moramos distante uma da outra, a minha mãe mora em outro país, mas nós falamos todos os dias, eu amo muito ela, ela é uma professora pra mim, e nós somos grandes amigas, assim, o que uma faz, a outra sabe, e é isso, eu amo muito ela e sinto muita falta dela aqui no Brasil. Dia 8 de maio, dia das mães. Quem tem, abraça, quem não tem, só as lembranças, muito mais do que uma data especulativa do comércio com entrega de presentes e lembranças. Todo segundo domingo de maio de cada ano é valioso para celebrarmos a vida a quem nos deu a vida e que dá a vida por nós, caso seja preciso, seja qual for o momento. O segundo domingo de maio é consagrado às mães, em comemoração aos sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar e preencher o coração humano. Rosilene Oliveira da Silva é mãe de primeira viagem de Alice, essa fofura de bebê que esbanja alegria e saúde, e que hoje está com oito meses de vida. Para a mãe, um amor sem fim. Sim, é maravilhoso, é uma coisa extraordinária, né, ser mãe, amor, né, um amor diferente, um amor que sempre se limite, é um amor verdadeiro, né, assim, é diferente um amor. De ser mãe, às vezes a gente não sabe, o significado de amor é ser mãe que você sabe o que é amor de verdade. E por falar em vida, a da mãe mudou totalmente. Mudou muito, né, é uma responsabilidade maior que a gente tem, né, tem um serzinho ali que você cuidar, que depende de você, né. É maravilhoso, mas a gente aprendeu, a gente madurece muito, né, ser mãe. Kelly Naâmara é mãe de um casal, e para ela, ser mãe é ser capaz de mudar o mundo, e se mostra realizada com os filhos. Eu acho que é o maior gesto de amor de uma vida, é aquele ditado que a gente fala que a gente mata e morre por um filho. Acho que mãe é tudo isso que não se explica, que é um sentimento maior que a vida, é um amor que não mede, que não explica, que nos deixa ir. A gente fica, a vida do filho é a coisa mais importante para uma mãe, então acho que o amor de mãe é um amor que não existe como mensurar isso, é algo de uma magnitude incrível. Kelly ainda destaca, ser mãe é educar, é ensinar a linguagem do coração, é fazer do amor a maior lição. Embora a gente leve muita pancada, muito soco, porque ser mãe não é fácil, é um aprendizado diário, um sofrimento diário, uma felicidade diária, a gente convive com os mesmos sentimentos. A gente não pode desistir, mãe não desiste, eu só digo sempre assim, que não desista dos seus filhos, não desista de você, porque ser mãe é a gente não desistir da gente, não desistir dos filhos, não desistir do amor. Essa é dona Neuza Rodrigues Chagas, mulher de fé e que foi mãe seis vezes, e já tem netos e bisnetos. O tratamento com carinho sempre é o mesmo. Tive seis filhos e criei todos na igreja, quer dizer, nem todos, porque a primeira filha nasceu morta, mas os outros foram criados na igreja. E o Senhor me deu esse privilégio, muito grande para mim, e eles permaneceram na igreja, graças a Deus por isso. Então ser mãe para mim é um grande privilégio. Muitos dizem que filhos criados é trabalho dobrado, porém para a dona Neuza isso não é verdade. Eu sempre tive alguns que precisavam de mais carinho, porque o filho sempre gosta de chamar atenção, então teve mais que chamavam mais atenção para que eu desse mais carinho. Para as novas mamães, dona Neuza deixa alguns conselhos. Trate seus filhos com carinho, saiba educá-los, porque no mundo em que vivemos, a gente traz para eles a dificuldade de falar às vezes coisa para os filhos que prejudica. Se fala para os filhos uma coisa que vai prejudicar, fala para os filhos assim, não faça isso e deixa fazer, vai prejudicar mais tarde. Então nós devemos saber como falar para os filhos para não prejudicar mais tarde. Então devemos tratá-los de uma maneira que não prejudique a educação dos nossos filhos. Mãe, olha, o seu maior presente sou eu, a senhora sabe, né? Eu e a Fabiana, mas assim, parabéns pela mulher guerreira que a senhora é. E se eu pudesse, se eu fosse nascer de novo, eu escolheria ser sua filha novamente e queria que a senhora fosse eterna. Eu amo a senhora, parabéns. A minha mãe é tudo para mim. Beijo, mãe, te amo.